Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E o gurizada acabou de sair a atualização da versão 11.10 e muitas coisas foram encontradas dentro dos arquivos Novas skins, desafios, itens grátis e tudo mais, ou seja, nesse vídeo vou falar todos esses vazamentos aqui pra vocês E pra começar eu quero falar das skins vazadas, hoje 8 skins foram encontradas dentro dos arquivos Uma dessas skins é uma skin lendária, olhem só, que é essa aí do cara todo malucão E ele vai ter um estilo assim, um chapéu como dá pra ver aí na tela, ou seja, uma skin que vai custar 2.000 V-Bucks na loja E outra skin, é uma skin da raridade épica, que eu achei muito linda, olhem só essa bruxa manos Ela tem dois estilos também, o estilo com chapéu normalzinho e o estilo que ela é, digamos que uma forma mais de demônio, tá ligado? Que eu achei muito louco, uma skin que sinceramente eu achei muito linda E o resto das 6 skins, todas elas, são da categoria rara, ou seja, cada uma vai custar 1.200 V-Bucks Olhem só, tem essa mulherzinha aqui loira, que bem simples, mas eu achei bem bonita Tem essa skin, né, pouco diferenciada, que eu não sei o que que é, um bichinho aqui que tem algumas plantinhas, tá ligado? Também tem essa outra skin feminina bem simples aqui, que eu achei muito linda também Essa skin rara, né, da mulherzinha com dois estilos O estilo, né, com chifre e o estilo sem chifre, mas eu achei bem da hora Esse cara, né, todo modernão, todo estiloso, com uma roupa aí de macho alfa E a última skin vazada hoje também é masculina, digamos que é um motoqueiro, já que ele tem esse capacete E uma arma, né, no peito também bem bacana Ou seja, essas 8 skins serão lançadas aí muito em breve na loja Se você gostou de alguma delas, já prepare seus V-Bucks Mas é claro, além das skins, outros itens foram vazados 6 mochilas foram encontradas dentro dos arquivos Todas essas que estou mostrando na tela a vocês E 9 picaretas foram vazadas também 3 delas são picaretas duplas E o resto são picaretas comuns E infelizmente, pra quem gosta de Asa Delta Hoje, né, pelo que eu notei, nenhuma Asa Delta foi encontrada dentro dos arquivos Apenas uma, só que não vai ser lançada na loja Daqui a pouco eu falo sobre ela, ok? Mas 3 envelopamentos, né, 6 na verdade foram vazados, como dá pra ver aí Envelopamento é uma parada que a galera gosta bastante Então esses são todos os itens que serão lançados aí na loja Ao longo das próximas semanas Então se você quiser comprar um novo item me apoiando Eu vou ficar muito feliz de verdade, muito grato mesmo E além disso, você também vai poder participar de um sorteio de 100 mil V-Bucks Mais detalhes na descrição desse vídeo aqui E além de todos esses itens vazados Também foi encontrado com dois conjuntos de desafios Que serão lançados durante o evento de Halloween Olhem só, um dos desafios se chama Desafios Fortnite Pesadelos Que você ganha muita experiência Um spray do Rei da Tempestade Exatamente, o Rei da Tempestade, né, vai chegar no Battle Royale desse ano Um ícone de estandarte E uma Asa Delta gratuita Essa Asa Delta, né, que eu tinha mencionado antes É um guarda-chuva, né, que você libera gratuitamente na conta Caso você completar um desafio desse evento aqui E também outro conjunto de desafios, né, foi vazado Que no caso se chama Desafios Creative Curse Como dá pra ver na tela Aqui você libera muita experiência, né, muita experiência mesmo E sim com estilos diferentes de skate, né Que no caso é uma mochila Que você pode ganhar de graça na sua conta também Então se você gosta, né, de skate Já fique ligado Porque esses desafios serão liberados muito em breve Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários Qual item vazado na atualização de hoje que você mais gostou E também, é claro, né, se você gostou do vídeo Deixa aquele like porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu, né, que adora saber das novidades Para ele ficar sabendo todas as novidades e vazamentos Do evento de Halloween desse ano de 2019, ok? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows Yau, fui